Derrota ou empate o time desclassificado, só bebendo, não aguenta Eu tento te apoiar de tudo pra te ver ganhar, mas tu não quer vencer, não quer me ajudar Eu já sofri demais, não ganha fora, nem em casa, é uma baita alcatrua A série B afavorando o torcedor e a culpa é sua Esse jogo fraco eu já não tô mais suportando Me responda, eu já não sei o que tu tá fazendo Volte a ganhar, sou tricolor, vou te apoiar, mas eu não sou palhaço Acordo todo dia, na agonia, tô lá embaixo na tabela Diretoria, sou balela Como piorou tanto dentro de campo, não ganhamos nem na sua Isso não importa mais, quero ficar na série A Vê se te apruma Dá um fiasco, o imortal tá só com sete pontos Tem que acordar, tem que lutar, aproveitar o tempo Volte a ganhar, sou tricolor, vou te apoiar, mas eu não sou palhaço Acordo todo dia, na agonia, tô lá embaixo na tabela Diretoria, sou balela Como piorou tanto dentro de campo, não ganhamos nem na sua Isso não importa mais, quero ficar na série A Vê se te apruma